A gente corre pra cozinha pra encontrar a Cris e aprender a fazer esse bolo delicioso. Você sabe que já me deu uma ideia, né? Vai ter uma festinha de fim de ano na Escolinha das Crianças e a gente vai ter que levar receitas aí que dizem respeito ao Natal também. Já gostei dessa receita, vou levar o bolo de fruta. Tudo bom, Cris? Tudo e você? Bem-vinda! Obrigada! Coisa boa! Cris Lapousi tá com a gente pra ensinar o passo a passo desse bolo que tem todos esses elementos que o Natal traz sempre pra gente, né? Sempre gostoso, e com cafezinho de sobremesa depois do almoço de Natal, uma delícia. Ai, que delícia! E o resultado dele é aquele bolo que a gente espera, um bolo mais sequinho, um bolo mais molhadinho. Ele é bem fofinho. Bem fofinho? Bem fofinho. Ai, que delícia, adorei! Vamos anotar os ingredientes então? Vai bastante coisa, mas ele é simples de fazer, não é? Simples, bem simples. Então tá bom, vamos lá. Pra massa, pra fazer o bolo, você vai usar uma xícara de açúcar, duas xícaras de farinha de trigo, quatro ovos inteiros, uma colher de chá de essência de baunilha, 200 gramas de manteiga sem sal derretida, uma colher de sopa de fermento em pó, meia xícara de nozes picadas, meia xícara de frutas cristalizadas, meia xícara de uva passa, três damascos secos picados, seis cerejas picadas. Isso tudo vai na massa, tá? Aí você tem uma cobertura também, que você vai fazer e vai ficar muito bonito o bolo também, além de gostoso, bem decorado. Você vai usar açúcar de confeiteiro, um quarto de xícara de frutas cristalizadas, a mesma medida de nozes picadas, um quarto de xícara, também um quarto de xícara de uva passa, um damasco picado, e três cerejas picadas. Pronto! Você já deu uma adiantada, né, Cris? O que você fez? Me conta. Então aqui eu coloquei, nesse bowl maior, eu coloquei a farinha, o fermento e o açúcar. Os secos, né? Os secos. Farinha, fermento e açúcar numa tigelinha maior. E aí, na menor? O ovo com a baunilha, pra tirar aquele cheirinho do ovo e tal. Tá, dá uma aromatizada aí, né? Então a gente dá uma mexidinha no ovo. Não precisa de batedeira? Só uma mexidinha de leve? Não precisa. Se quiser fazer na batedeira, pode fazer também, mas não precisa. Muda alguma coisa no resultado, na maciaz do bolo? Não. Não? E aqui, junto com essa farinha, o açúcar e o fermento, a gente coloca a manteiga derretida. Ah, tá. Já vai misturando. Já vai misturando. Essa manteiga tem que ser sem sal, né? Sem sal. E a manteiga mesmo, a margarina, a substitui? Manteiga, manteiga. Manteiga. Eu também prefiro mil vezes a manteiga. Mais saboroso, né? Deixa o bolo mais gostoso. Além de mais saudável, né? É. Sempre bom. E aí a gente vai misturando, ele vai ficando com essa aparência, assim, meio, parece uma massa que você consegue pegar na mão, mas não é. Verdade, verdade. Não vai pegar na mão. Não vai precisar. Não vai precisar. Se mistura bem. Então farinha, açúcar, fermento, depois coloca a manteiga derretida e mistura. Aí o ovo, batido com a baunilha. Já entra agora. E a gente peneira para se ficar alguma resquício da pelinha do ovo, não ficar com cheiro, né? Tá bom. Então você passa o ovo na peneira. Passa o ovo na peneira. E sempre assim, a gente deixa o ovo escorrer na peneira. Nunca fazer assim, porque senão ele pode passar a pelinha. Acaba passando. Tá bom. E aí a gente mistura bem. Fica um bolo delicado? Fica. Bem saboroso. Bem refinado, assim, para você tomar com chá. Se a gente quiser colocar especiarias, por exemplo... Pode. Canela, um cravo moído. Fica gostoso. Aquela essência de panetone ficaria legal aí? Ou ficaria muito parecido com o panetone daí? Ele vai ficar com gosto de bolo de fruta, porque o panetone tem que ter uma outra textura, né? Ele lembra, vai lembrar. Mas aí eu acho que é legal não colocar baunilha, porque senão ele pode contrastar. Tá. É, já tem essência de baunilha no ovo, né? Então... Gabriel quer saber qual o melhor acompanhamento para esse bolo. Olha, você pode tomar um cafezinho, pode tomar chazinho, pode tomar um prosecco. Ai, que chique. Gostei da ideia do prosecco. Dependendo da ocasião, né, gente? Dependendo da ocasião. Ótimo. Então aqui a gente deixa uma massa bem homogênea. Sem os gruminhos, né? Sim, sim. E não precisa de muito esforço para chegar nesse resultado, né? Só ir misturando, ó. Só ir misturando. Legal. Ele vai ficando bem... Bem bonita, né? É uma massa que não vai leite, né? Não. Se você quiser para dar um pouquinho mais de cremosidade, não é necessário, mas você pode pôr uma meia xícara de leite ou uma meia xícara de creme de leite. Tá. Aqui, para misturar as frutas, antes da gente misturar as frutas, eu gosto de passar um pouquinho na farinha de trigo. Hum, por isso que você deixou um pouquinho aí. É, por isso que eu deixei um pouquinho aqui. Então a gente coloca as nozes. As nozes também. Porque aí acontece aquilo de não ficar afundando, cada um ficar no lugar do bolo, né? Quando o bolo tem massa um pouquinho mais pesada, essa farinha resolve. Quando a massa é muito líquida, tipo o bolo de cenoura, que é bem líquida, você pode colocar a farinha que ele vai afundar do mesmo jeito. Vai afundar do mesmo jeito, não vai adiantar nada. Entendi. Então coloca tudo, damasco, as frutas todas, a cereja também. É um bolo bem rico, né? É. E fica caro esse bolo, no fim das contas, Cris? Ele acaba ficando um pouquinho caro por causa das frutas, né? Mas você pode diminuir. De repente, se você não gosta de nozes, você quer colocar amêndoa, você quer colocar castanha do Pará, o castanho de caju, fica a seu critério, né? Mas ele acaba ficando porque essas frutas acabam sendo um pouquinho caras, né? Elas não são baratas mesmo, né? Estava dando uma olhada em preço de nozes. Ave Maria. A gente vai agora, mas chegando o final do ano, a gente já vai se importando com o cardápio, já vai começando a discutir essas coisas. É verdade. E é importante também não colocar tanta fruta seca, porque senão ele fica muito rico e você não sente o gosto da massa, né? É verdade. Tem que ter um equilíbrio. Em tudo na vida, né? Por isso é bom respeitar as quantidades que você colocou na receita. É. Eu acho que fica bacana. Mas, claro, as pessoas podem aumentar o açúcar, podem diminuir o açúcar, aumentar frutas, né? Aí fica o gosto da... Pergunta da... Deixa eu ver. Tá aí, Ná. Posso fazer com farinha integral, açúcar mascavo? Pode. E óleo de milho em vez da manteiga? Nunca testei com óleo de milho, mas acho que pode, mas aí bate no liquidificador, deve ficar mais gostoso. Tá. E aí aqui a gente põe na forma. Ó, a Lise é das minhas, Elizabeth, aqui, ó. É das minhas. Pensando em formas de incrementar, deixar o negócio mais... mais gordelícia, digamos assim. Aham. Ela perguntou se um bom acompanhamento seria um sorvetinho de creme ali do lado. Um sorvetinho, uma calda de chocolate. Ai, ai, ai. Que delícia que deve ficar com sorvete de creme. Elizabeth, arrasou na sugestão, viu? Adorei. Ótimo. E é um bolo gostoso pra comer assim, quentinho, saído do forno? Também. Ah, imagina com a bolinha de sorvete junto, ele quentinho. Muito bom. E aí você pode pôr um chocolate derretido em cima, assim, pra complementar a salinha. Nossa, meu amor, meu Deus. A coisa que só melhora, né? É. Aqui a gente coloca a massa. 40 minutinhos, 50, dependendo do tipo de forno de cada um, né? Temperatura 180. 40, 50 minutos, então, de forno. É isso. Direto pro forno, tá? Vamos fazer a cobertura? Já tem um pronto. Saindo do forno, 50 minutos depois, olha só que lindo que ele fica. Aí a gente pode só pegar uma colher. Ele não cresce tanto, né, Cris? Não, eu usei uma forma de diâmetro 20 centímetros. Tá. E ela deve ter mais ou menos um 7, ele não chega a crescer tanto. Tá. Então aqui a gente pode colocar as frutas cristalizadas. Se você quiser, você pode passar um chocolatinho só pra ele grudar. Ou fazer aquela caldinha de açúcar com limãozinho também, né? Que fica gostoso. Mas agora é só montando de acordo com... Só montando conforme a criatividade. Do jeito que você quiser. Eu acho que fica uma coisa bem... Bem bonitinha. Fica. Fica delicado, né? É. A gente vai... E esse açúcar de confeiteiro que tem tudo a ver com essas receitas de Natal também, né? Bem bonito. Fica bem gostosinho. Que outra cobertura você pode colocar? O Edilmar, quer saber? Você pode... É da Paraíba. Beijo pra todo mundo da Paraíba. Obrigada pela audiência. Muito legal. Você pode colocar o açúcar de confeiteiro diluído com um pouquinho de limão e espalhar por cima. Fica gostoso. O chocolate derretido fica gostoso. Tá. Chocolate escuro mesmo. Chocolate escuro. Eu acho o escuro mais legal. O branco. Coco ralado. Pode jogar por cima pra fazer o efeito do açúcar. Quem não gosta muito do açúcar. Da neve, né? Muito gostoso, viu? Agora, se de repente não é Natal, eu posso usar essa mesma base da massa e fazer um bolo de outras frutas? O Gabriel tá perguntando. Pode. Pode. Você faz o bolo sem as frutas. Ele é um bolo de baunilha bem saboroso. E aí você pode... Que frutas que você sugere? Você pode pôr morango, pode fazer brigadeiro com morango. Fica uma delícia. Tá uma massa bem versátil, né, Cris? É, e facinho de fazer, né? Ah, esse momento é tão bonitinho. Olha lá. Pega bem de pertinho, o pessoal vê nevando em cima do bolo. Olha que bonito. A gente sempre peneira o açúcar de confeiteiro pra ele não ficar com os gruminhos, né? Sim, ó, fica umas bolinhas, né, em cima. Ah, que lindo. Tá pronto? Tá pronto. Ah, aplausos, lindo. Bolo maravilhoso. Vamos comer agora aquela parte maravilhosa, né? Rende quanto esse bolo, hein, Cris? Um, uma, cada receita é um bolo de 20, uma assadeira de 20 centímetros. Dá mais ou menos um meio quilo de bolo. Tá. Agora pra gente ter uma ideia de custos, de repente a pessoa quer fazer esse bolo também pra vender agora no fim do ano. Você tem uma ideia de quanto você investiu? Olha. Hoje não é dia de faça e venda, mas é uma opção, né, gente, também? Porque o investimento dele, a parte do bolo não é nem tanto, né? Ah. As frutas acabam encarecendo mais, né? Mas eu acho que você gasta em média de uns 30 reais, mais ou menos. Deixa eu perguntar pro Gabi se ele tá sofrendo hoje. Hoje não. Não? Tá bom. Eu sei que tem receitas que a gente sofre mais ou sofre menos de acordo com o gosto pessoal. Eu já ia convidar, porque chegaram duas xícaras aqui de café. Ah, você não vai me convidar? Mas o café eu sei que você toma. Sim. Eu pensei que ia... O chefe, eu posso comer hoje? Porque eu tô... Pode, deve. Hoje eu estou à disposição. Eu tô perguntando se você tá passando mal de vontade justamente pra te chamar. Porque eu sei que, assim, já que ele tá de dieta... Eu já prometi pro chefe no começo do programa que ele vai me deitar. O crime tem que ser bem feito. Lógico. Né? Tem que ser com coisa que realmente você tá passando mal de vontade. Eu não sei como é que é. Hoje, como eu vou pra academia... Olha aí, vem pra cá, pega seu cafezinho. Opa, o cachorrinho caiu. Hoje, como eu vou pra academia, dá tempo de... Ó, já até coloquei seu cafezinho aqui, ó. Ê, bolão, delícia. Tintim de garfo. Tintim. E tá bonito, hein? E olha só, quando ela cortou, deu pra ver que ele é um bolo bem macio, ó. Chega pertinho aqui pra mostrar, ó. Ó a maciez dele, que delícia. Ó, ó. Você percebe que é macio na hora também que você passa o garfo? Ele desliza e faz aquele barulhinho. Quer ver, ó? O povo de casa não vai... Você ouviu o barulhinho? Ó, olha que ele cai até, ó. Gente, que espetáculo. Gente, tá incrível. Tá bem fofinho. Tá muito incrível. Massa molhadinha. Hum. É esse bolo que eu vou levar na espalhinha, certeza. Vou pegar mais um pedaço aqui, ó. Nossa, a galera vai amar. Que massa boa, Gabi. Eu deixo assim, não precisa nem bateria ali. Hum, hum. Pode levar mais rapidinho. É incrível, gente. Maravilhoso. Fácil em casa porque, sem brincadeira, tá demais. E é o que a Cris falou. Hum. Essa quantidade de frutas e de castanha, de nozes, tá perfeita. Verdade. Não precisa mais que isso. Porque a gente consegue sentir a massa, tem a crocância das nozes, tem a textura das frutas, tá tudo bem equilibrado. Então, tem coisa que eu falo, ah, coloca mais, fica legal, mais recheado. Agora, esse aqui tá equilibradíssimo, Cris. Tá bem gostoso, né? Nossa, muito bom. Cris, e tem o pessoal em casa, né, que muitas vezes não gosta de frutas cristalizadas, né? Tem. De repente, dá pra colocar gota de chocolate nessa receita? Dá, fica muito gostoso. Já pensou? Olha aí, deixando o negócio... Você pode pôr raspinhas. Mais gordo ainda, gente. Você põe gotinhas de chocolate, põe umas raspinhas de laranja, ou de limão na massa, fica uma delícia. Nossa, delícia. Gente, ó... Fica à vontade. Eu vou passar aqui o serviço da Cris pra fazer contato com a Cris Laposo, e você pode acessar o Face doce.maria.35 Isso. No Face. No Insta, doce__maria. É isso? Isso mesmo. Lindona. Muito obrigada. Casa sempre, né? Obrigada, adorei, adorei mesmo. Que receita gostosa, gente. Façam. Você que trabalha com bolos caseiros, faça pra vender que, ó, vai lucrar, viu? Por quanto a gente vende mais ou menos esse bolo? 50, 60 reais. 50, 60, legal. Bom, né? Daqui a pouco a gente se vê ali? Deixar o meu aqui. Você delicia com o seu bolinho, com o seu cafezinho? Cheguei na minha cota. Ah, é, né? Duas garfadinhas, já tá bom. Gente, é muito gostoso mesmo. Que massa boa. Tem gente que pode ficar pensando, ah, mas é uma massa que não vai leite, vai ficar um bolo pesado. Não fica, não. É aquela massa molhadinha, quanto mais você mastiga, mais a boca vai salivando, sabe? Ai, que delícia. Adorei, maravilhoso. Música Música Música